Hoje, aqui na Tecidos Mariel, vou falar de dois tecidos muito procurados na loja, o crepe e o devorê. E o crepe, a gente tem texturas diferentes. Esse crepe mais encorpado, né, que a gente usa bastante pra alfaiataria, tem um caimento muito bacana. E o crepe levinho também, aquele que fica bem soltinho, bem fresco, ideal também agora pra você fazer aquele vestido de verão, aquelas peças mais soltas e as estampas sempre chegam com muitas opções e muita novidade. As clássicas a gente sempre encontra, um xadrez, por exemplo, como este, a gente também tem as opções bem clássicas e aí a gente tem opções de estampas, assim, diversas, nessas opções de crepe que eu estou falando pra vocês. Agora, o devorê é aquele tecido que encanta, né, ele tem aquela transparência elegante, sempre tem uma textura também muito confortável e tem várias opções aqui na Tecidos Mariel. Estou mostrando pra vocês algumas e você que gosta do devorê, mas não sabe como fazer este tecido virar aquele vestido que você sempre sonhou, aquela blusa que você tem na sua cabeça, você sabe que aqui, em alguns horários específicos, né, a gente agora com essa nova norma, nós temos a nossa estilista. Então você pode consultar e tirar suas dúvidas com ela. Falar, olha, eu gostei deixa o devorê aqui, quero saber como que eu posso utilizar pra fazer o vestido dos meus sonhos. Ela vai te ajudar. Bom, gente, sou suspeita pra falar, essa loja que a gente tá aqui toda semana, tô sempre vendo, sempre novidades, opções chegando de tecidos, eu adoro Tecidos Mariel. E nós estamos aqui na Antônio Lobo, número 29, com muitas novidades, com a nossa estilista pra trazer o melhor pra você. Tecidos Mariel.